Fala aí pessoal, beleza? Que é o cara do dono do site Davios Hackers Visitem aí ó davios-hackers.blogspot.com O site tá aí com o novo visual, tá? Por isso que eu tirei ele aí pra manutenção Tudo ok Só vou trocar aqui esse quebra galho Que no dia não tava com muito tempo pra me fazer, tá? Aí eu fiz qualquer bosta Vou fazer quebra galho aqui, mas Dá pra ir fluindo Dúvidas aí se vocês me adicionarem no MSN Ou comentarem aí no Youtube O MSN é esse daqui ó Caio underline mlkzika48 Arroba hotmail.com Nessa vídeo-aula eu vou tá ensinando Como vocês podem craquear esse jogo aqui ó Hacker Evolution Como vocês podem craquear e como vocês podem ativar ele, né? Pra vocês baixarem aí Vai tá aí no site, tá? Vai tá aqui no menu de jogos para PC Em estratégia Aí depois que você baixou E extrair ó Extrair ó Vai vem essa pasta aqui ó Vai vem essa pasta aqui com esses itens Esses três bagulho aqui, né? Vocês vão instalar Vocês vão instalar aqui o Hacker Evolution e tal No ano Aí depois vocês vão abrir essa outra pasta aqui ó Ativação Hacker Evolution Ok Aí vai tá aqui ó Esse arquivo aqui ó Vocês vão copiar ele Copiar Vou aí iniciar É... Computador Descolocar o C Arquivo de programas Aí vocês vão baixar aqui ó Aí vai tá aqui ó Hacker Evolution Aí vocês vão colar aqui esse documento Que vocês copiaram Vocês colam aqui Aí vocês já podem fechar Aí já vai tá ativado seu Hacker Evolution Agora vamos pra traduzir ele Vocês vão abrir essa pasta Essa pasta tradução aqui Aí vai tá aqui ó H-E-U-P-T-B-E-R Dão dois cliques Isso daqui demora um pouco pra abrir mesmo É normal Caralho Aí vocês vão dar aqui um browser Rolê que filha da puta Vocês vão vir aqui Descolocar o C Arquivo de programa Hacker Evolution Ok E dá um install Pronto aí É coisa Já vai tá aqui Já são seis E o que tá aí Já vai tá ativado E também já vai tá Com a tradução Pro português Que ele é Foda Pra jogar em inglês Então isso aí foi a nossa videoaula Se esqueçam aí de visitar o site Depois de assistirem aí Da videoaula Avaliem meu vídeo Por favor E comentem Me adicionei no MSN E se inscrevam na comunidade Norkut É Clicando aqui neste símbolo Tá Falou gente É nóis aí na fita Dúvidas aí Só adicionar no MSN E colocar um comentário lá no site Falou